o CD de música CDR ele não vai mudar ele vai tocar automático que eu não tenho controle remoto você coloca o CDN e inicia sozinho FM AM TV VCR CBL satélite com CNA e aqui o CD RZA Favela você já sabe quem tá na reta quem não é comédia, quem não ramela quem não da guela, quem faz a festa vem ver a vela RZA Favela rua para quem não tem respeito cancela pra grupo e não se expressar direito já era tombando, passamos o tempo inteiro olhando RZA FRETA aqui outro CDR agora um DVD não são todas as mídias que ele roda esse aqui no caso é um CDR um DVD o ideal é ter um controle remoto para ativar o menu dos DVDs agora acho que ele não vai do inicio como eu volto a falar aqui é o menu o ideal é ter um controle remoto para dar o player né e mudar as cenas mas aqui tem o enter alguns DVDs se você pressiona o enter ele inicia não são todos ó então esse esse apertando o enter funciona mas você não vai ter a opção de mudar de faixa o ideal é encontrar um controle original ou utilizar o remoto que tem telefone, celulares e etc lembrando que ele é um amplificador também ele não é só um DVD ele é um home theater na verdade né ele tem um kit da boss MUSE que conecta nele com subwoofer e as caixas satélites porém eu não tenho e não tenho a fonte também original estou fazendo o teste aqui improvisado